No princípio tudo era um. A força criativa das coisas tinha nome e não era proibida. Expansão de matéria, colapso, partículas em choque movidas pela libido. No princípio moléculas, catarse de séculos de memória, conexão ancestral originando matéria, livre em sua natureza selvagem e íntegra em sua natureza etérea. No princípio desejo, meu corpo, meu tempo, sedenso, suor, arrepio em órbita, dionísia, magia, feitiço, meu estado de espíritos. Minha vó, minha voz, minha vez, orgia, pele, pelo, prazer, sinestesia. Transadeira, transadeira, transadeira. Transadeira, transadeira, transadeira. Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa transpirar Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa transpirar Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa Transadeira, transadeira, transadeira Transadeira, transadeira, transadeira Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa transpirar Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa transpirar Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa transpirar Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa transpirar Ouve essa daí, sente ela vibrar Prova que pedi, deixa